Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Araque, você me encontra assim também em outras redes sociais. E hoje pra trocar uma ideia, e sempre também pra falar a verdade... Só sempre falar sozinho no vídeo, né? Por enquanto eu só tô falando com ela mesmo, Bárbara Edas, como é que você tá, Vidinha? Tudo bom, Vidinha, e você? Tudo bom? E aí, hoje a gente vai trocar ideia sobre o quê? Hoje a gente vai conversar sobre como que foi a gente transferir a nossa carteira de habilitação do Brasil aqui no Japão. Demorou, então... Demorou? Bora brindar. Vamos dar uma brindada aqui. Vamos trocar essa ideia. Transferência, né? Da habilitação. Foi, a transferência da nossa carteira. É, pra quem não sabe, quem tem habilitação no Brasil consegue transferir a habilitação pra japonesa. Não precisa tirar ela do zero. Isso. Mas, muita coisa, né? Assim, o processo de transferência, ele é tão chato quanto você tirar igual, igual não, do novo, né? Só que assim, quando você tira do novo, você tem que saber japonês, né? No nosso caso, que a gente paga um tradutor e a gente faz só a transferência, é um pouco menos burocrático e você precisa saber menos japonês. Até tem umas autoescolas hoje em dia e tal, mas assim, é mais burocrático do que o nosso. É, sim, sim. Mas é tão chato quanto, assim, o nosso processo. É bem chatinho. Mas vamos falar do nosso. Tá, vamos explicar como é que foi por cima. A gente não vai dar nada assim de que documento você deve trazer certinho e nada. Isso aqui não é uma aula de como você faz a transferência. É só a nossa experiência transferindo. É, e lembrar de como é que foi esse processo, né? É, que faz tanto tempo, né? Agora que eu tava pensando, faz uns anos já. Porque a gente já renovou a nossa carteira aqui no Japão. E é legal até falar disso aí também. Nossa, é verdade, é uma boa. Vamos ter que contextualizar um pouco também, antes de explicar, porque senão a pessoa vai falar, nossa, que emocionados, né? Ah, é, não, vamos fazer tudo desde o começo desse tolo. Mas antes de a gente vir pra cá, a gente nunca teve, né, carro. Não, a gente nunca teve um carro nosso. A gente só pegava, assim, um carro dos nossos pais emprestado, né? Então a gente nunca teve a experiência de comprar um carro, ter um carro nosso. Levar um carro pra revisão. Não, eu nem sei, eu nem sei a nossa revisão até hoje. É, a gente também não é aqueles apaixonados por carro, assim. Não, não, a gente não é aqueles super entendidos de trocar peças, não sei o que. Se tem uma coisa que eu não entendo é carro, mano. Eu só sei dos modelos que eu quero, assim. Eu gosto de carro que tem, tipo, o corta-copo, sabe? Carro moderninho, sabe? Tem uns displays daora, uns bagulho de tecnologia. Mas mesmo a gente não gostando tanto assim de carro, a gente não tendo nosso carro no Brasil, a gente começou a ver uns vídeos da galera que morava aqui no Japão, né? É, porque a gente começou a consumir, tipo, todo tipo de conteúdo sobre brasileiros que moravam no Japão. Então, assim, a gente queria saber de como funcionava toda a vida de todo mundo, sabe? Tudo, assim, que você pode imaginar. Porque a gente queria chegar a saber, né? Eu acho que muita gente que cai no nosso vídeo deve estar fazendo um processo tanto quanto parecido com o nosso. Sim, isso é verdade. Só que a gente acabou caindo na besteira de achar que ia ser tudo igual, né? Que mostrava nos vídeos pra gente. Ah, sim, porque, na verdade, a gente já tava pensando muito no carro que vai comprar, porque... Muito no depois que você chega do que realmente quando a gente chegou aqui. Porque ter um carro bom aqui no Japão é muito acessível. Sim. Então, assim, a gente já tava planejando o carro que a gente queria ter, porque... Não, a gente viu modelos, viu um monte de coisa, né? Porque, querendo ou não, tipo, como é uma montadora japonesa, até mesmo o carro popular daqui é carro de boy, tipo, no Brasil, tá ligado? É, isso é verdade. Então, a gente ficou muito nesse hype, sabe? Do que carro vai ter. Então, a gente já queria chegar aqui e na primeira semana de Japão... A gente já queria, no primeiro mês, tá com o carro na garagem. O primeiro salário, a primeira compra do Japão, são carros. Basicamente é isso. Os iludidos. Quando a gente chega no Japão, a gente vai morar numa cidade muito de interior. Muito longe, muito... Era muito exterior. Muito longe, mas muito. Não dava pra fazer quase nada a pé naquela cidade. O McDonald's era uma cidade vizinha, então você tinha que pegar um transporte público e tal. E aí, que ficou mais ainda no hype, né? Não, aí a gente ficou mais nervoso ainda. Não, o que a gente tem é que ter que tirar essa banheta dessa carta. E aí a gente ficou cada vez mais só querendo saber disso. Chegamos numa cidade pequena, com pouca informação, com poucas pessoas que poderiam nos ajudar com essas informações. Sem saber falar... Sem saber... Um A. Ler um diagrama, sem saber falar nada. Tipo, arigato, sayonara, yoli lá. Yoli lá. E a gente queria ter carro. Ter habilitação, assim, foda-se. Não, e o pior... O lugar pra gente tirar a habilitação não era na velocidade que a gente morava. Não era, porque se não tinha nem McDonald's, você acha que ia ter, tipo, um lugar pra tirar a habilitação? Aí, tipo assim, a gente conseguiu o contato de uma brasileira que morava aqui há muitos anos. E ela fala o japonês certinho. É importante falar isso. No Japão, agora que, tipo, você acha que uma cidade que não tem nem McDonald's vai ter lugar pra tirar a habilitação? Mas no Brasil, você fala pela cidade. Toda cidade tem, é. Não, aqui a gente tira pelo estado. É pela província. Que é o estado. É, é, pelo estado. É, é, província. Tá vendo a coisa. Então, geralmente, é na capital. É. Porque cada província tem um, então, assim, normalmente, normalmente, o Menkyo vai ter um por província. Eu acho que quando é um pouco maior, assim, a cidade, eu acho que pode até ter mais, a gente. A gente não sabe dos lados de Tóquio. Mas é onde a gente morou. Onde a gente morou... Era uma. Era uma. E só. Só. E era só aquela latinha pra ir. E da onde a gente morava era umas duas horas e pouco. Umas duas horas e pouco. É. Aí a gente conseguiu o contato de uma brasileira que fazia esse trâmite, que ela tava acostumada com isso, e tudo mais. E aí a gente fechou com ela de fazer, né? Só que daí, no caso dela, era assim, cada coisa era um valor. Então, assim, ela te acompanhar pra ir no lugar era um valor. Ela fazer uma tradução do documento seu era outro valor. E aí foram indo valores atrás de valores que a gente não sabia que a gente ia ter que gastar. Na época, eu lembro que ela cobrava seis mil por pessoa. Seis mil ienes, na época, devia dar... Era sessenta dólares. Vezes três, dava uns duzentos reais, mais ou menos, na época. Então, assim, só eu e a Bárbara já dava 12 mil ienes pra ir, né? E só isso daí do acompanhamento dela. Isso. Só que antes de qualquer acompanhamento dela, a gente teve que pagar a tradução de um prontuário que tem que pegar no Brasil, no Detran. Que é tipo o histórico seu de multa, acidentes, essas coisas, né? O que aconteceu na sua vida como motorista no Brasil? É. Aí tem que fazer essa tradução aqui no Japão. Aí a gente, aí ela também fazia e tal, a gente mandou por ela, traduzimos. Já foi um dinheirinho e também deu um tempo. Já foi um dinheirinho só nessa brincadeira. Só que como ela era longe, que nem a Bárbara tava falando, era ruim pra ela, tipo, porque ela morava aqui, a capital era aqui e a nossa cidade era meio que aqui, assim. Aí ela pediu pra gente pegar um trem mais ou menos até aqui. Ela buscava. Então ela buscava a gente, então ela desviava pouco da rota dela. Acho que ela perdia, assim, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, assim, da roda dela. É, não sei se ela vai explicar no meu dedinho aqui, mas ela perdia. Era um triângulo, aqui, aqui e aqui. Mas ela perdeu uns 20 minutos mesmo, que nem você falou, mais ou menos. Pra ela compensava fazer isso. É, aí, então a gente tinha que pegar um trem até o lugar que era melhor pra ela. Aí ela dava carona pra gente até o Menkyou, que é o Detran daqui. E aí, sim, a gente começava as coisas do processo. Então a gente já tava pagando o dia dela e o trem. É. Então, assim, já era uma graninha. E o trem, a gente gastava, acho que uma hora e meia de trem. Ah, por aí. Por aí, é. Mas aí chegamos, tipo, o primeiro processo, aí eles vão avaliar esse prontuário que você traduziu. É. E vão te fazer umas perguntinhas bestas, assim, meio que pra ver se realmente esse prontuário é verdadeiro, sabe? É, meu, quando você vai dar entrada nessa transferência, é isso que eles fazem, né? Eles analisam tudo, vê se a tradução tá certinha e confirma os dados e o que que tava naquele prontuário, se é verdade ou não. Porque deve ter gente que deve ter feito um prontuário fake aí, né? Tá. Pra esconder umas coisas aí, né? Então, aí depois que eles veem os nossos documentos, lá na província que a gente tirou a habilitação, a gente já podia marcar a prova teórica, não, física não. A teórica prática. Isso, a teórica prática. Que na província que a gente tirou é no mesmo dia. É. A gente tá falando essas coisas porque foi o que a gente fez. Mas cada província tem uma regra. Tem gente que consegue fazer a prova teórica no mesmo dia, e faz a prática só num outro. Num outro. Aí tem gente que faz tudo no mesmo dia, então assim, vai depender muito. Mas a regra é essa, você faz a entrevista, você faz a teórica e depois faz a prática. É isso. É, é meio que isso. Tá? Aí, beleza, a gente marcou, né? Só que daí a gente pediu pra marcar pra mais pra frente, porque aqui é, não sei se todo mundo sabe, né? Mas aqui é mão inglesa. Ah, é, tudo ao contrário aqui, né? Se acostuma. É. Tá? É de boa. É de boa. Então a gente falou assim, mano, é melhor fazer umas duas aulinhas aí e tal, né? Até porque a prova que a gente fez foi num carro automático. E eu nunca tinha dirigido num carro automático na vida. É, você nunca tinha dirigido num carro automático. Você tinha dirigido umas duas, três vezes. É, eu dirigi da minha mãe logo quando ela comprou, mas foi logo quando a gente veio pra cá. É, ela comprou um carro automático tipo na época que você tava vindo, né? É, então. Aí assim, eu já tinha dirigido, mas também não é a mesma coisa daqui. E o carro que a gente faz na prova aqui é uma barca, não é um carro que eu vou lá. É um crauzão velho, né? É um sedã velho. É um sedãzão velho que são os táxis que tem aqui. Eu não sei nem dar exemplo de que carro que é no Brasil. Ele lembra... É exatamente esse que tá subindo aqui, ó. Ele lembra muito esse aqui, ó. Não. Aí assim, a gente ficou com medo, porque eu tô acostumada com carro grande. O Luiz nem tanto. Só que assim, era um carro grande, com uma bunda gigante. A gente falou assim, não vai bater esse carro. É. Com certeza a gente vai bater esse carro. E aí, pra não dar merda na hora do exame, o que a gente pensou? Vamos fazer uma aula antes. Vamos fazer uma aula aí. E depois a gente faz a prova. Lembra daquele vídeo que a gente conta da segurança do Japão, que a gente conta que a Bárbara esqueceu o celular num táxi? Foi no dia que a gente vai fazer a aula. Nesse dia aí. Se você não viu esse vídeo, ele vai estar aqui no card. Verdade. Olha só. É um youtuber de respeito. Eu sou um youtuber nada. Aí a gente foi, fez as aulas. E eu lembro que as aulas, eu tava tão nervoso, porque o cara tava falando comigo em japonês. Ah, a gente não tava com tradutor nas aulas. A gente sempre foi sozinho. Porque a gente não quis pagar 6 mil ienes pra ela ir lá com a gente. O que é que a mão fechada não faz? É. Tá brincarneando, né? Tá brincarneando nada. Ela tava pagando demais já. Não, não. A gente se recusou a pagar tradutor no dia das aulas, então a gente sempre foi sozinho. E aí, isso... Só que o cara, falando em japonês. E parece que ele tava xingando a gente. E é velho, o velho fala xingando. Velho é foda-se, né? Ele tá em lugar do mundo. Ele tá pagando também, é. E aqui só tem velho, então assim, eles estavam... Ele falava meio grosseiro, então eu não entendia porra nenhuma. E eu sou uma pessoa que eu sou... Ah, eu fico nervoso, sabe? Nervoso fácil, é. Se tem alguém reparando em mim e tal. Tipo, eu não consigo lidar muito bem sob pressão, sabe? É verdade. Mas até nas aulas você já se sentiu um pouco assim, né? Desconfortável pra caralho. Mas beleza, né? Eu só não queria pagar também pra fazer mais aula. Fizemos as duas. Fizemos duas aulas, cada um falamos. Tá top, vamos lá fazer prova. E aí, eu sei que na prova... Olha só, eu não lembrava disso, eu lembrei agora. Na prova, quando a gente foi fazer, é... Uma surpresa, assim, ó. Tipo, surpresa, moda faca o negócio lá. São seis percursos. Você descobre no dia o que você vai fazer. É verdade, eu não lembrava disso. Você descobre o caralho do percurso no dia. Então, assim, a mulher que tava fazendo pra gente, a gente deu a sorte dela ter os desenhos dos percursos. E ela passou pra gente e falou assim, grava os percursos. Aí você fez assim, grava como? Porque daí você sai, você, sei lá, vai virar aqui, vai virar ali, vai subir, vai descer, vai ter que fazer esse S, vai ter que fazer esse L, aí você vai parar no semáforo, aí não sei o que. Não tinha como gravar tudo aquilo. Não tinha, velho, não tinha. Eram seis percursos. Acho que até o dois eu tinha certeza. O três eu sabia mais ou menos. O quatro, cinco, seis eu nem lembrava. É de tarde a prova, né? É, você chega... Era de 11 da manhã, alguma coisa assim. É, você chega quase na hora do almoço, e aí você espera pra ver qual vai ser a ordem que vai fazer as provas, né? Ou 11 da manhã, eles liberam qual vai ser o percurso. Porque eles liberam o percurso e deixam você andar na pista. Então você pode ir a pé na pista, reconhecer o caminho. Isso. Aí eu sei que a gente conseguiu fazer isso, e a gente deu a sorte de ser o percurso 1. Que foi o percurso que eu tinha certeza do caminho. Porque ela falou assim, se você não souber o percurso, você pode falar pro instrutor. Eu não lembro. Você pode me falar? Ela nem se não vai falar pra mim pra japonês. Não sei até hoje. Aí eu fiquei pensando, se eu não sei o percurso na minha cabeça, e eu mal sei direita, esquerda e reto em japonês, como é que eu vou falar pro cara que eu não sei? E o cara fala pra mim, direita, esquerda e reto. Até hoje, de vez em quando, eu vou falar direita, eu falo esquerda. Tipo... Aí eu falo, não, eu acho que eu falei errado. Por que não é um bagulho que você fala? Gente, se deu alguma diferença de luz aí, é porque acendeu aqui atrás. Por isso que eu li umas duas vezes já. Então é isso mesmo. O que o Renan Nemos tava falando, foi o percurso, e a gente pôde andar lá. Isso, aí a gente reconheceu ali o caminho. Então a gente fez a prova teórica, porque a prova teórica é tipo 10 perguntinhas que você sai do Google com o tradutor. Não, a prova teórica, tipo, ela é ridícula. Eu lembro de uma pergunta até hoje. Lá vem. Se tem uma... Tipo, era bem assim. Tem uma senhora atravessando na faixa de pedestre. O que você faz? Ou era fora da faixa de pedestre. Não, tinha faixa de pedestre na história, mas digamos que era na faixa de pedestre. Digamos que era na faixa de pedestre. O que você faz? Acelera, buzina e acelera, ou você para e espera? Era isso. Tipo, mano... Era isso mesmo. Óbvio, porque a buzina é acelerar e foda-se. É, óbvio, você a buzina e acelera... Ninguém sabe. E eram as perguntas que depois que a gente fez, era tão ridículo, que a gente chegou um do lado do outro e ficou assim. Será que era isso mesmo? Será que era tão ridiculamente óbvio desse jeito, ou será que a gente viajou... É, óbvio... Nunca acende. Tem vezes que eu quero que ela acenda e nunca acende. Aí, beleza. Fizemos a prova teórica passando. Aí, quando você passa, você já tem o direito de fazer a prática logo depois, que foi o que a gente falou antes. Que daí a gente foi caminhar lá no percurso lá. Só que daí, assim, sei lá, você caminha no percurso 11 horas da manhã e a prova, ela começa uma hora da tarde. Não, mas quem anda... Demora. Por que você andar de carro? É. Tá ligado? É muito diferente. É muito diferente. Eu juro que eu não entendo, assim, tanto o porquê que tem esse negócio de você poder andar a pé antes. Hum, pra mim não fez muito sentido. Mas tá bom. Dava sorte de pegar o percurso número 1, que era o que a gente mais sabia, que foi o que a gente mais estudou, né? E aí, conforme você vai dando a entrada pra poder fazer a prova prática, vai ter na ordem de chamada. Isso. E calhou de você ser, tipo, antepenúltimo e eu ser o último. Foi, foi. Uma fita assim. Porque, além da gente, não tinha outros brasileiros fazendo. Mas eu lembro que tinha um australiano. Mas tinha, acho que tinha um, um, dois indianos. Uma chinesa. É, verdade. Que eu lembro que o do indiano já era, tipo, a sexta ou sétima vez. O australiano já era a quinta vez. Era. Daí tava a mulher dele já, a japonesa, com o filhinho lá. Tá, é verdade. Eu acho que o filho não tinha nem sido concebido, sabe? O filho nem tinha pensado em nascer, o cara tava repetindo já. O cara tava repetindo, tá ligado? É, então assim, era bem comum você ver gente fazendo a prova pela terceira, quarta, quinta vez. E é muito comum as pessoas fazerem várias vezes essa prova. É. Porque eles são realmente muito rigorosos. Nossa, eles são, eles têm uns critérios arranjados assim do nada. E porque não é só a mão inglesa. Você tem que ir, aqui chama cacunim, que é tipo bistoria, né? É. Mano, é assim, quando você vai tirar a habilitação, antes de você entrar no carro, você já tá sendo avaliado. Você desce da escada lá e tá lá o cara esperando. Carro estacionado. É, tá o carro estacionado com o examinador no passageiro. Isso. E o motorista lavado. Você não pode ir, abrir a porta e entrar. Porque é uma situação de trânsito que eles falam. Isso. É uma simulação da tua vida real, digamos. Então a primeira coisa que você faz é você vai atrás do carro, abaixa e olha... você tem que agachar, quase botar a tua cara no asfalto. De quatro, de quatrinho. De quatrinho ali. Você tem que agachar, quase botar a tua cara no asfalto e olhar embaixo do carro pra ver se não tem um bicho. Quem não tem um braço, não sei como é que faz. Nossa, que braço, velho. Cancelado. Cancelado. Foi mal. Mas então, você tem que dar uma volta, tipo, 360 em volta do teu carro. Tem que ver se não tem nada embaixo, um bicho, um garfo, sei lá o quê. É, se você faz isso atrás, você tem que fazer isso na frente. Tem que fazer na frente também. Aí, beleza. Aí você tem que ir perto da rua ali, aí você tem que olhar pra um lado, pro outro, pra ver se não tá vindo o carro. Você está dentro do menquio ali, fazendo a tua prova, você sabe que não tá vindo ninguém, não tem uma alma naquela rua. Aí você tem que olhar. E você tem que parar e olhar um, dois e três, e aí sim você pode entrar no teu carro. E aí, não. Começa por aí. Você põe a mão na maçaneira. Eu lembro bem, porque eu fiz algumas vezes. Tá, calma aí. É de boa. Você põe a mão na maçaneta e você tem que olhar de novo, porque você não pode abrir a porta de forma imprudente. Aí você entra e fecha a porta. Não, e eu vou dar só um pequeno spoiler. A gente teve que fazer tudo isso e muito mais que fazer a prova. E depois desse vídeo aqui, vai sair um próximo, que a gente vai contar como que realmente é a real situação desse tipo de coisa aqui na vida. Porque você passa pela rua, você vê um monte de gente de quatro mesmo olhando embaixo do carro pra ver se tem que... Imagina. Se você quer saber mais sobre isso, aguarde o próximo vídeo. Imagina, tipo, nós vídeos assim. As veias todas. Verdade, tem gente de cem anos dirigindo, você acha que os caras abalham. Mas enfim. Próximo, segue a vida. Segue a vida. Entrou no carro. Entra. Aí o que tem que fazer? Aí você vai ter que sentar no teu banquinho ali. Dá um boa tarde. Dá um boa tarde. Dá um conitioar. Educação conta também na aula da velha só. A gente vai falar um negaixo massa ali pra ele. E aí ele vai falar assim, pode começar. Você vai começar dentro do carro. Aí você puxa o coito. Prendeu o cintinho. Arrumou o... Arrumou o espelhinho ali, o retrovisor, e arrumou o banco aqui. E arrumou o banco pra estar na sua... Arruma teu banco primeiro, arruma o retrovisor e arruma os dois espelhinhos do lado. Os espelhinhos do lado também. Isso. Arrumou. E aí você põe a mão no freio de mão pra ver se o freio de mão está puxado corretamente. Exatamente. Porque todo mundo faz isso. Você tem que confirmar se o freio de mão está puxado corretamente. Exatamente. Antes de você ligar o carro, você tem que só... Antes de dar partida, né? Você só liga o carro pra ver se está no P. Isso. Porque você não pode ver de vrão e já ligar o carro. Isso. Tem que ver se está no P. Por quê? Entendeu? Não. É. Tem que ser muito consciente. Muito. Do que você está fazendo. Sendo que hoje em dia se você não deixou o carro no P e quando você abre a porta... Não, você até desliga. Mas quando você abre a porta ele fica pitando. Ah, pelo menos o nosso quando não está no P ele não liga. Não liga. Se o carro está no D ou na R, ele não liga. Ele não liga. Não sei se estão todos. O nosso é o que não faz isso. Mas o nosso é velho. É, eu imagino que sim. Então provavelmente tem que nós todos sim. Mas aí a questão é você olhou, aí sim você vai sair. Você vai dar a seta e vai esperar uns 5 segundos assim, ó. E aí você vai olhar aí o cacuninho de toda vez que você for fazer alguma coisa para a direita você tem que olhar assim e assim que é tipo nos dois retrovisores. Então, mas sabe o que é pior? Eu sinto que para eles o retrovisor que existe no carro os três retrovisores tanto o de dentro e os dois laterais eu sinto que eles não existem no carro para autoescola. Porque eles não, não. Você virar. É, você tem que virar. Você tem que olhar no vidro de trás. Você não pode olhar no retrovisor se está vindo alguém porque imagino eu que tem assim um ponto cego. Mas eles nem olham no retrovisor direito. Eles falam para você olhar direto para trás. É. Então assim, porque que ponto... E aí a gente sai e daí beleza. Devagarzinho, sem tranco. E aí nas retas você tem que atingir acho que até 50 por hora. Acho que sim. E o carro você não pode tremer porque ele quer... O carro não pode balançar tem que travar o braço ele segurando. E no geral você tem que dirigir a 20 por hora no máximo as curvas. Você também não pode... Você não pode comer faixa fazendo curva. Você tem que dar seta tipo 30 metros antes de chegar no party na hora de você virar. E eles contam. Eles contam. Tem um bagulho desse assim. Porque tem os pauzinhos certinho na onde você deve começar a dar seta. E quando você vai vir à esquerda porque a faixa esquerda é o corredor das motos. Então pode vir moto bicicleta e tudo mais. Qualquer coisa. Então você vai ter que olhar para a direita assim que nem você faz para a ponta da esquerda e para trás da esquerda para ver se não está vindo alguma moto. E lá quando você estiver fazendo o corredor de novo. A esquerda é a curva fechada. A esquerda é fechada. Aí quando você vai fazer a curva aberta você só olha de um lado e para o outro. E aí você pega e faz. É isso mesmo. Então olha a chatice que é. Então eles avaliam tudo isso. E aí já tem o S que você entra. Tem o L que você entra para ver se você consegue. É. Esse S e esse L nada mais são do que curvas fechadas que você tem que saber abrir e fechar na hora de fazer a curva. É isso. Mas muita gente cai. É. Quem é acostumado com um lozinho de Brasil que é uma lozinha pequenininha e tudo mais tipo de boa. Eu achei de boa. Eu também. Mas aqui as ruas são bem minúsculas. É. Também. Mas aqui é comum porque eu acho que o pessoal não está acostumado também do carro. Mas aqui assusta porque parece que são tipo baias assim sabe. É. Tem meio que um um murozinho assim né. Então te assusta porque. É verdade. Parece que é muito pequeno. E as ruas de fora são quatro faixas. Duas para aí e duas para voltar. Informação importante. Guarda para o final essa informação. Não Ecxico. Está lá vai. Se as ruas de fora Fusion BMUR árvore 2 2 22 22 22 23 Obrigado.